Aprendi a te amar, só não aprendi a te esquecer Seu corpo é lindo e perfeito, sua boca é meu prazer Só sei viver perto dela, mulher linda igual aquela Ainda falta nascer Aprendi a te amar, só não aprendi a te esquecer Seu corpo é lindo e perfeito, sua boca é meu prazer Só sei viver perto dela, mulher linda igual aquela Ainda falta nascer Quando ela vai lá pra casa, pra ela eu fico olhando Eu fico imaginando o que é que eu vou fazer A paixão está crescendo, meu amor tô te querendo Mesmo sem você saber Deixa eu morar com você, pra cuidar do teu corpinho De alisar, fazer carinho, e você sempre prazer Seu olho da cor de mel, te juro você fiel Todo o tempo que eu vivei Aprendi a te amar, só não aprendi a te esquecer Seu corpo é lindo e perfeito, sua boca é meu prazer Só sei viver perto dela, mulher linda igual aquela Ainda falta nascer Quando ela vai lá pra casa, pra ela eu fico olhando Eu fico imaginando o que é que eu vou fazer A paixão está crescendo, meu amor tô te querendo Mesmo sem você saber Deixa eu morar com você, pra cuidar do teu corpinho De alisar, fazer carinho, e você sempre prazer Seu olho da cor de mel, te juro você fiel Todo o tempo que eu vivei Seu olho da cor de mel, te juro você fiel Seu olho da cor de mel, te juro você fiel Seu olho da cor de mel, te juro você fiel Já foi um vaqueiro novo, hoje estou velho e cansado Adeus minha juventude, adeus mais tempo passado Minhas pegas de boi no mato, hoje só resta saudade Minhas pegas de boi no mato, hoje só resta saudade Possui cavalos bons, primeira chapéu de vão Minha corda de laçar, e a lua das minhas mãos E meus colegas vaqueiros, hoje só tem recordação E meus colegas vaqueiros, hoje só tem recordação A vida é ilusão, todos podemos pensar As horas passam tão rápido, ninguém consegue parar O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá Já foi um vaqueiro novo, hoje estou velho e cansado Adeus minha juventude, adeus mais tempo passado Minhas pegas de boi no mato, hoje só resta saudade Minhas pegas de boi no mato, hoje só resta saudade Possui cavalos bons, primeira chapéu de vão Minha corda de laçar, e a lua das minhas mãos E meus colegas vaqueiros, hoje só tem recordação E meus colegas vaqueiros, hoje só tem recordação A vida é ilusão, todos podemos pensar As horas passam tão rápido, ninguém consegue parar O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá O daí seja feliz, deixa a princesa pra lá Eu te vi quando eu te vejo, abraçada com alguém Eu te dei o meu amor, te amei como ninguém Lembro do nosso passado, que a gente curteu tão bem Lembro do nosso passado, que a gente curteu tão bem Eu peguei o meu destino, e você segue o seu Lembro da primeira vez, que a gente se conheceu E aquele gostoso beijo, nessa noite aconteceu E aquele gostoso beijo, nessa noite aconteceu Ela tem os olhos lindos, e o corpo e o bem feito Já tentei te esquecer, já lutei mas não tem jeito Hoje só resta saudade, doendo aqui no meu peito Hoje só resta saudade, doendo aqui no meu peito Vou arranjar uma menina, que me aceita de verdade Que não me faça sofrer, e fica aqui do meu lado Aí expulsa a tristeza, e traga a felicidade Aí expulsa a tristeza, e traga a felicidade Tu és o meu encanto, nunca mais vou te esquecer Pra todo canto que eu olho, meus olhos só veem você Tu és o meu pensamento, és meu sono de viver Tu és o meu pensamento, és meu sono de viver Ela me disse adeus, disse vai, vai e pensou Apliquei um beijo nela, minhas lágrimas derramou Molhando aquele campinho, aonde a gente começou Molhando aquele campinho, aonde a gente começou Ô mulher manida Apliquei um beijo Apliquei um beijo Oh mulher, o seu olhar é lindo e atraente Esse teu corpinho lindo já judiou muita gente Enfermeira do amor, eu sou o seu paciente Enfermeira do amor, eu sou o seu paciente Convidei pra sair, é aquele amor sem fim Vejo ela, ela me beija, se joga em cima de mim Só gosto de mulher quente, mulher fria é muito ruim Só gosto de mulher quente, mulher fria é muito ruim Onde tem louro ou morena, não importa a sua cor Onde tem mulher bonita, pode me chamar que eu vou O importante é ser gostosa e saiba fazer amor O importante é ser gostosa e saiba fazer amor Quando eu te vejo na praça, com um short e um colado A barriguinha de fora e o bumbum empinado Qualquer homem se apaixona, bebe e fica embriagado Qualquer homem se apaixona, bebe e fica embriagado Oh mulher, seu olhar é lindo e atraente Esse teu corpinho lindo já judiou muita gente Enfermeira do amor, eu sou o seu paciente Enfermeira do amor, eu sou o seu paciente Convidei pra sair, é aquele amor sem fim Vejo ela, ela me beija, se joga em cima de mim Só gosto de mulher quente, mulher fria é muito ruim Só gosto de mulher quente, mulher fria é muito ruim Onde tem lor ou morena, não importa a sua cor Onde tem mulher bonita, pode me chamar que eu vou O importante é ser gostosa e saiba fazer amor O importante é ser gostosa e saiba fazer amor Quando eu te vejo na praça, com um short e um colado A barriguinha de fora e o bumbum empinado Qualquer homem se apaixona, bebe e fica embriagado Qualquer homem se apaixona, bebe e fica embriagado Qualquer homem se apaixona, bebe e fica embriagado Com baqueira apaixonado, que por Gésio que deixou Canto do ar de forró, com carinho e com amor Só fonteiro puxa o fôlego, que o forró já começou Só fonteiro puxa o fôlego, que o forró já começou Quando eu vou pra laquejar, é grande a animação Ferro pulgado no chão, sofrinho é um conquistador Morena, tu vai pra festa, me espera que eu também vou E quando eu chego na festa, ela chega rebolando Vou logo me apaixonando, por seu jeito cedo tu E se tu quer me matar, me mata com teu amor O vaqueiro apaixonado, que foi Jesus que deixou Canto do ar e forró, com carinho e com amor Só fondeiro puxa o fôlego e o forró já começou Só fondeiro puxa o fôlego e o forró já começou Quando eu vou pra laquejar, é grande a animação Ferro pulgado no chão, sofrinho é um conquistador Morena, tu vai pra festa, me espera que eu também vou E quando eu chego na festa, ela chega rebolando Vou logo me apaixonando, por seu jeito cedo tu E se tu quer me matar, me mata com teu amor Oh, eu chego na festa, me sou um choiro Tô levando a minha vida até quando Deus quiser Não me arrependo de nada, faço tudo que eu puder Andando nas vaquejadas, cantando minhas toadas E conquistando as mulheres A mulher que tem orgulho não vem a me procurar Porque se for experiente não adianta me enganar Porque esse seu orgulho só faz te atrapalhar Porque esse seu orgulho só faz te atrapalhar Mulher deixa de orgulho e venha me procurar Se quiser os meus carinhos estou aqui pra te dar Com Deus olho eu te chamo, mas do jeito que eu te amo Ninguém nunca vai te amar Com Deus olho eu te chamo, mas do jeito que eu te amo Ninguém nunca vai te amar Tô levando a minha vida até quando Deus quiser Não me arrependo de nada, faço tudo que eu puder Andando nas vaquejadas, cantando minhas toadas E conquistando as mulheres A mulher que tem orgulho não vem a me procurar Porque se for experiente não adianta me enganar Porque esse seu orgulho só faz te atrapalhar Mulher deixa de orgulho e venha me procurar Se quiser os meus carinhos estou aqui pra te dar Com Deus olho eu te chamo, mas do jeito que eu te amo Ninguém nunca vai te amar Com Deus olho eu te chamo, mas do jeito que eu te amo Ninguém nunca vai te amar Ninguém nunca vai te amar Ninguém nunca vai te amar Ei, 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 aonde tem vaquejada Puxa o boi pra derrubar Ei, 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 aonde tem festa de gado Aqui é o meu lugar Tem mulher bonita e anda vaquejada Mulher que anda montando e gosta de namorar Tem o vaqueiro, heroína do sertão A mulher é a paixão que nasceu pra homem amar Tem o vaqueiro, heroína do sertão A mulher é a paixão que nasceu pra homem amar Ei, 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 aonde tem vaquejada Puxa o boi pra derrubar Ei, 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 aonde tem festa de gado Aqui é o meu lugar O bom vaqueiro pega os dores e dá um trato Para correr de lição dentro do mato O seu cavalo não anda, cai nem salto Corre no boi, mas não deixa ele escapar Ei, 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 aonde tem vaquejada Puxa o boi pra derrubar Ei, 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 aonde tem festa de gado Aqui é o meu lugar E aí, ei, 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 ei Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás É bom demais quando a gente ama Quando se apaixona, quando a gente faz É bom demais quando a gente ama Quando se apaixona, tudo a gente faz Ainda me lembro desse teu copinho Que eu fiz carinho e tu senti o prazer Eu sei te ver, fica ferreado Tô apaixonado, doido por você Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente, eu vou atrás É bom demais quando a gente ama Quando se apaixona, tudo a gente faz Ainda me lembro desse teu copinho Que eu fiz carinho e tu sentiu prazer Eu sei te ver, fica ferreado Tô apaixonado e doido por você Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente e eu vou atrás Se eu vou pra festa, ela vai na frente Ela vai na frente e eu vou atrás Eu sou lá do navio daquela terra adorada Canto voado e forró e arranjo namorada Eu sou lá do navio daquela terra adorada Festa melhor que eu acho, a festa na vaquejada Mulher bonita é a minha perdição Pra menina mais bonita eu dou o meu coração Dou uma praça, morro no cangote dela Morro de amor por ela, ela é minha paixão Dou uma praça, morro no cangote dela Morro de amor por ela, ela é minha paixão Eu nasci pra ser vaqueiro, eu gosto da diversão Minha calça é uma perneira e a camisa é um jivão Eu nasci pra ser vaqueiro, eu gosto da diversão Minha calça é uma perneira e a camisa é um jivão Eu sou lá do navio daquela terra adorada Canto voado e forró e arranjo namorada Eu sou lá do navio daquela terra adorada Festa melhor que eu acho, a festa na vaquejada Mulher bonita é a minha perdição Pra menina mais bonita eu dou o meu coração Dou uma praça, morro no cangote dela Morro de amor por ela, ela é minha paixão Dou uma praça, morro no cangote dela Morro de amor por ela, ela é minha paixão Eu nasci pra ser vaqueiro, eu gosto da diversão Minha calça é uma perneira e a camisa é um jivão Eu nasci pra ser vaqueiro, eu gosto da diversão Minha calça é uma perneira e a camisa é um jivão Alô, raqueirão! Mamãe, papai, já me fizeram pedindo Filho querido, você deixa de beber Mas eu não deixo, eu não sou exagerado Bebo cachaça porque sou apaixonado Mas eu não deixo, eu não sou exagerado Bebo cachaça porque sou apaixonado Eu vou beber nesse baile a noite inteira Só pra me ver elas passando pra mim Eu sou parceira Conchoto culto, uma brusa coladinha E quem me roga essa sua barriguinha Conchoto culto, uma brusa coladinha E quem me roga essa sua barriguinha Lindo seu corpo, cheiro de perfume bom Me deixa louco dançando sem ouvir som Quero te amar, é assim que eu acho bom Sente na boca o sabor do seu batom Quero te amar, é assim que eu acho bom Sente na boca o sabor do seu batom Valeu mamãe do conselho que deu pra mim Eu te agradeço com muito amor e carinho Pois a pior é o homem viver sozinho São as mulheres que eu fiz o bebê assim Pois a pior é o homem viver sozinho São as mulheres que eu fiz o bebê assim Valeu mamãe! Nem um minuto eu não esqueço de você Sinto prazer quando estou do seu lado Fiquei parado pra ganhar seu coração Meu amor, me dê a mão, vamos lhe ver abraçar Fiquei parado pra ganhar seu coração Meu amor, me dê a mão, vamos lhe ver abraçar O seu amor é o que mais me faz ver No mundo não há ninguém que passa a nos separar Quero te amar e te dar o meu carinho Chego a te viver sozinha, vem correndo me encontrar Quero te amar e te dar o meu carinho Chego a te viver sozinha, vem correndo me encontrar Quero te dar de presente meu coração Que sem razão por alguém foi desprezado Vai ser amado por você, eu acredito Nosso amor é tão bonito, é meu sonho realizado Vai ser amado por você, eu acredito Nosso amor é tão bonito, é meu sonho realizado Não quero ver outro homem te abraçar Nem te beijar isso não pode acontecer Pra te dizer é minha felicidade Vou louco de saudar se um dia eu te perder Pra te dizer é minha felicidade Vou louco de saudar se um dia eu te perder Eu tenho razão de estar apaixonado Improvisado, eu explico o porquê É que você tem um corpinho charmoso Tem um jeitinho dengoso e tem um modo de mulher É que você tem um corpinho charmoso Tem um jeitinho dengoso e tem um modo de mulher Música 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 Entrei no seu jogo, entrei no seu jogo Música 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 Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão Mas no meio desse jogo ganhei o seu coração Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão E no meio desse jogo ganhei o seu coração Menina quando eu te vejo, fico louco de desejo Vem aqui me dê um beijo, me tire da solidão Entre nós não tem ciúmes, não tem a separação Só o destino é quem marca o fim da nossa união Entre nós não tem ciúmes, não tem a separação Só o destino é quem marca o fim da nossa união Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão Mas no meio desse jogo ganhei o seu coração Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão E no meio desse jogo ganhei o seu coração Entrei no seu jogo, entrei no seu jogo Entrei no seu jogo e tu entrou na minha vida Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão Mas no meio desse jogo ganhei o seu coração Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão E no meio desse jogo ganhei o seu coração Menina quando eu te vejo, fico louco de desejo Vem aqui me dê um beijo, me tire da solidão Entre nós não tem ciúmes, não tem a separação Só o destino é quem marca o fim da nossa união Entre nós não tem ciúmes, não tem a separação Só o destino é quem marca o fim da nossa união Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão Mas no meio desse jogo ganhei o seu coração Eu que o jogo do amor, eu que o jogo da paixão E no meio desse jogo ganhei o seu coração Você é tão linda, te adoro menina Nasci pra te amar É o meu encanto, seu olhar brilhante Como a lua e o mar Quando me ligar, vou te procurar Onde estiver Eu vivo no mundo, só não me acostumo Sem essa mulher Eu vivo no mundo, só não me acostumo Sem essa mulher Toda noite eu sonho, chamando o seu nome Mas você não tá Só ficou seu cheiro no meu travesseiro Pra me consolar Só ficou seu cheiro no meu travesseiro Pra me consolar Eu vivo no meu travesseiro Pra me consolar Música Música Morena linda, seu olhar me conquistou Deixeu te amar, deixeu sentir o seu calor Desde eu sentir os teus lábios molhados, teus abraços apertados, teu corpo me apaixonou Desde eu sentir os teus lábios molhados, teus abraços apertados, teu corpo me apaixonou Quando me deito é pensando nela, e até dormindo eu chamo o nome dela Visto da vida de um vaqueiro apaixonado, fica sofrendo calado por uma morena bela Visto da vida de um vaqueiro apaixonado, fica sofrendo calado por uma morena bela Não mexe tanto com meus sentimentos, por causa dela acabei meu casamento Não sei mandar no meu coração, que essa paixão não sai do meu pensamento Não sei mandar no meu coração, que essa paixão não sai do meu pensamento Essa semana eu vou lá na casa dela, falar pra ela quando eu sou apaixonado Eu farei tudo, falei até com seus pais, pra tudo eu serei capaz para me casar com ela Eu farei tudo, falei até com seus pais, pra tudo eu serei capaz para me casar com ela Música Legenda Adriana Zanotto